E aí oi oi esqueci de pegar minha mensagem da foto recebi da ingri e agora já era agora não sei onde na verdade eu sei onde tá, tá lá embaixo, mas eu não vou descer, mó preguiça, salve pra Herculândia SP, pô, São Paulo tem uns nomes meio diferenciados né, meio diferenciado né, tá, vamos ver se o coelho vai querer fazer alguma coisa boa pra nós aqui hoje, vamos ver, vamos ver se o coelho vai fazer alguma coisa boa, e aí, como é que é, acatar batata, não, 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 aqui não dá nada não, isso aqui, tudo fake, mano, é um processo muito complicado velho, mais fácil me seguir no Instagram, vou pesquisar mais coisas e ver aí, tirar a conta aí, é um bagulho, é um jogo, não gosto de ficar muito explicando aqui, senão o YouTube vai achar que eu tô influenciando, meu Deus me livre, só quero jogar aqui e dá-lhe, tentar fazer a boa, faz tempo que eu não faço a boa aqui, tem tempo que eu tô jogando também, Fortuny Fox, Fortuny Fox, o que que é isso, alô pro Cuiabá, 45 grau, meu amigo, o inferno em pessoa aí, não é possível, Ahn, tinha mais um aqui, sinto cercado né, tá, vamos ver se o coelho tá, se o coelho aqui vai lhe soltar alguma coisa aqui pra nós aqui, ou o tourão não, o tourão não mano, o tourão, ou o tourão não dá não, O tourão tá pilantra mano, possível o tourão tá entregando alguma coisa, o tourão é pilantra, o coelho não, o coelho é parceiro, pega isso aí, você vai ver, boa noite mano, vem, vem que vem, vem que vem que o, é o coelho pô, coelho é o, pô, mais de uma semana que eu tô fazendo a boa nele, não essa semana, mas semana passada, semana retrasada, E a semana retrasada, retrasada tava dando bom, fala dele, ahn, pega pô, esse aí já fui já, Raíssa, esse aí só tomei na cabeça, é a forra do coelho, eu tô falando pô, cês tão duvidando, é, cê aí fora, boa noite Ingrid, tô falando coelhão, não tem jeito, não tem jeito, Aí ó, show, 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 não tem jeito, tá no fixado e ravox, Doelhão nunca perdoando